A cidade ao leste mais extrema oriental das Américas é onde o sol nasce primeiro. A beleza natural é indiscutível. Aqui, a alegria é indispensável. A terceira cidade mais antiga do Brasil, João Pessoa, capital da Paraíba, é conhecida sobretudo por ser uma das capitais de melhor qualidade de vida do Nordeste. 5 de agosto de 1585. Colonizadores portugueses fundaram a cidade real de Nossa Senhora das Neves, numa colina às margens do rio Senhauá, um afluente do rio Paraíba. Posteriormente, a cidade se chamou Filipeia de Nossa Senhora das Neves, Frederica e Paraíba do Norte, escrito com HY. O Centro Histórico de João Pessoa é um verdadeiro patrimônio do Brasil e nos remete às origens do Estado. Bem no coração da cidade está a Praça João Pessoa, ladeada pelos prédios do Tribunal de Justiça, do prédio onde funcionou a Faculdade de Direito da UFPB e do Palácio da Redenção. O Palácio da Redenção, obra dos jesuítas, foi construído ainda no século XVI, um ano após a fundação da então província do Estado da Paraíba. Atualmente, o prédio abriga a sede do governo do Estado. O Centro Cultural São Francisco, de arquitetura barroca do século XVI, é um dos pontos que atraem mais turistas, e funcionou por três séculos como Convento de Santo Antônio. Como se deu aqui ao surgimento desse convento? Começou em 1589 e terminou mais ou menos na primeira metade do século XIX. Durou 190 anos. O propósito de trazer esse conjunto franciscano era para trazer evangelização, trabalho com os escravos, trabalho no campo, trabalho nas carras de engenho. O motivo maior era dar essa ideia da igreja, do poder de Cristo, viver uma vida cristã. Essa era a força maior das ordens franciscanas no Brasil. O Convento de Santo Antônio foi construído pelos frades franciscanos em 1589. Em 1634, os holandeses o invadiram para usá-lo como fortim. Após a sua expulsão, os frades franciscanos retomaram os trabalhos aqui no Convento de Santo Antônio e fizeram todo o trabalho de restauração das paredes, tetos, do templo de modo geral. Como é que se deu aí a história de João Pessoa com a religiosidade? João Pessoa é a terceira cidade mais antiga, né? João Pessoa já nasce cidade. Vamos encontrar aqui um centro histórico que é um dos mais belos da América Latina. Temos a Guerra do Carmo, tem a Igreja São Bento, Catedral, tem a Igreja Frei Gonçalves. E essa igreja aqui, que é uma referência mundial, não só no trabalho em pedra, como também em azulejos, trabalho em pinturas e a talha, a talha portuguesa, que é o cedro, que é um barroco muito forte, com anjo, com a força dos seres angelicais. Esse aqui é um conjunto, é uma coisa completa, vamos dizer, não só do Brasil, como do mundo inteiro. A população de João Pessoa e região metropolitana ultrapassa 1.146.000 habitantes. A história da cidade se entrelaça com o surgimento da Paraíba, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Junto com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, a Paraíba passa a ser estado. Na reportagem de amanhã, você conhecerá uma Paraíba cultural, rica em museus que preservam a cultura estadual e que utilizam desde as clássicas estruturas até as mais modernas e sofisticadas. É amanhã!